Apesar da modernização de varas e tribunais, o e-mail ainda não é um canal que pode ser utilizado para acionar ou recorrer à justiça de forma oficial. O TRF1 acolheu a alegação de uma ré em processo no qual o Ministério Público Federal figura como autor da ação. Os desembargadores reconheceram que o recurso estava fora do prazo e não deveria ser acatado porque chegou ao tribunal de forma errada, por meio de mensagem eletrônica. Ao analisar o processo, a terceira turma aqui do TRF da primeira região sinalizou que não existe previsão legal para que recursos sejam apresentados via e-mail. Apesar de recursos tecnológicos serem cada vez mais utilizados nos tribunais, como acontece no peticionamento eletrônico, por exemplo, regras como a apresentação de ações ou recursos de forma escrita ou via sistema adequado não podem ser deixadas de lado. Advogado há sete anos, Rodrigo Pedreira explica que vem presenciando a modernização da justiça, mas que muitos procedimentos continuam os mesmos. Inovar sem saber se aquele procedimento é aceito é arriscar e pode prejudicar quem está sendo representado na justiça. A evolução do peticionamento eletrônico acompanha a evolução da globalização, acompanha também a evolução da sociedade no sentido de estar atualizada com os recursos tecnológicos. No entanto, avançar demais é um grande perigo, não só a advocacia, nem ao Ministério Público, a defensoria, mas também as partes que são os grandes interessados do interesse público, o interesse do indivíduo, de resguardar ali o seu direito perante o Poder Judiciário. Com o novo Código de Processo Civil, mudanças estão sendo implementadas pelos tribunais para melhorar o processamento das ações. As medidas vão dar mais segurança ao judiciário e ao seu usuário, mas o advogado deve estar atento. Cabe ao advogado também se inteirar, ler a nova legislação, fazer cursos, porque essa evolução acaba por ser realmente uma evolução, existem questões novas. O próprio advogado tem que se atualizar, fazer cursos para que não tenha nenhum prejuízo o seu cliente.